com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Comparou? Negociou? Comprou na Todimo. Os melhores produtos com condições exclusivas. Venha negociar com a gente. Porcelanato Eliane retificado R$ 119,90. Manta líquida Quartzolite 18kg R$ 399,90. Torneira do Cológica para Lavatório R$ 249,90. Kit Porta Combatente R$ 399,90. Lustre Startec Rico R$ 249,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Não perca! Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direitos de resgate. Desenrola, abre, compra a Dimontim. Desenrola, abre, compra a Dimontim. Compre já o seu MSCAP por apenas R$ 10,00. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10.000 em cada. No terceiro, uma moto Honda CG. No Super Chino, 20 prêmios de R$ 1.000. E no quarto sorteio, uma Toro Zero Kilômetro. MSCAP ajude e concorra. D'Albertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo Zalvento. Cabelo Zalvento. Miranda, acorda onde? Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Salve, salve, meus amigos. Está no ar o programa RCN Esporte, levando a você tudo o que aconteceu na Copa do Brasil na noite de ontem. Definição da semifinal da Copa do Brasil. Fluminense arrancou o empate dentro do Maraca, em cima do Fortaleza. Diante de mais de 60 mil presentes, o Fluminense garantiu a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, ao empatar em 2x2 com o Fortaleza. A equipe das Laranjeiras ficou com a vaga porque triunfou por 1x0 na ida das quartas de final. O Fortaleza saiu na frente quando o Zé Wellison escorou para Thiago Gardardo, que enviou a bola para Silvio Romero, que não perdoou. No intervalo, Fernando Diniz fez uma mudança que mudou a dinâmica do jogo do Fluminense. E essa postura deu resultado aos 14 minutos. O juiz, com o auxílio do VAR, marcou o pênalti em cima de Matheus Martins. Ganso foi para a cobrança 3 minutos depois e não falhou. Com isso, a vaga seria definida na disputa de pênaltis. Mas a torcida do Tricolor acordou de vez e empurrou a equipe para a frente em busca do gol da classificação. E ele veio aos 26 minutos. Quando o Arias recebeu na esquerda e cruzou na medida para o artilheiro Germancano escorar, se isolar como artilheiro da Copa do Brasil com 5 gols e garantir a classificação. E o adversário do Fluminense será... Com um faro de gol, o atacante Yuri Alberto marcou 3 vezes e o Corinthians goleou o Atlético Goianiense por 4x1 dentro de casa na Neoquímica Arena. O Sonjorge matou o Dragão. Após perder de 2x0 na ida das quartas de final, o Timão tinha o desafio de vencer por ao menos 2 gols de diferença para sonhar com a classificação. O técnico Vitor Pereira mandou sua equipe para a frente desde o início para buscar a vitória. Aos 41 minutos, Renato Augusto cruzou na área, onde Gil subiu muito para cabecear forte e superar o goleiro Renan. Logo aos 4 minutos da etapa final, o Timão conseguiu ampliar, com o Roger Guedes que recebeu na esquerda e tocou na medida para Yuri Alberto bater colocado. Mas ainda faltava um gol para a classificação direta para as semifinais. E ele veio aos 10 minutos, quando Renato Augusto levantou a bola na área em cobrança de falta e Yuri Alberto marcou de cabeça para garantir a vaga na próxima fase. Mas ainda havia espaço para mais gols. E ele veio aos 26, quando o zagueiro Gil deu um chutão para frente. A zaga cortou errado, Renato Augusto tocou para Yuri Alberto, que bateu por cobertura para marcar o seu terceiro no confronto. Aos 41 minutos, o Atlético Goianiense ainda descontou com um bonito gol do atacante Wellington Rato, mas a vaga ficou mesmo com o Corinthians. E depois daquele rolo danado final de semana, lembra? Da derrota do Palmeiras? Pois é, Vitor Pereira falou da união do grupo que levou até a vitória. A resposta, a resposta, eu acho que a resposta é dada, tem que ser dada dentro do campo. Eu não vejo, eu, dentro do clube, dentro do clube, eu já disse isto mais de uma vez, dentro do clube o que eu sinto é o ambiente, um ambiente de união, de família, e antes de que vai do presidente à senhora da cozinha, à senhora da limpeza, portanto, o que se sente neste clube é essa união. Portanto, eu não posso, eu não consigo perceber. É natural que uma liderança, quando uma liderança é forte, é natural que, às vezes, não agrado em determinado jogo, ou A, ou B, ou C. Mas, mas o objetivo, aquilo que nos une a todos, é o corinthines. São os objetivos que o corinthines tem traçados, é conseguirmos os melhores resultados possíveis. E, sinceramente, eu nunca vi neste grupo, nunca vi, é claro, uma cara mais triste, outra, outra, mas isso é natural em qualquer clube. Tá aí o Vitor Pereira falando aí da sua relação dentro do timão. E com um golaço de Pedro, o Flamengo foi até a Arena da Baixada em Curitiba e derrotou o Atlético Paranaense por 1 a 0, para se garantir nas semifinais da Copa do Brasil. Após um empate, 100 gols na partida de ida no estádio do Maracanã, tanto o Rubro Negro quanto o Furacão se esforçaram muito em busca da vitória. Mas, em um jogo muito disputado, as jogadas ríspidas se multiplicaram. Porém, com o passar do tempo, a equipe de Dorival Júnior passou a dominar na base da maior qualidade técnica. A classificação do Rubro Negro foi com direito a uma pintura, uma bela bicicleta do artilheiro Pedro. O placar permaneceu inalterado até o início da etapa final, quando, aos 11 minutos, o lateral Rodinei foi até a linha de fundo e cruzou na medida para o atacante Pedro acertar uma bela bicicleta. A partir daí, o time de Dorival Júnior conseguiu segurar as investidas da equipe de Luiz Felipe Scolari, para ficar com a classificação. Golaço! Uma pintura! Olha só, que os técnicos portugueses estão fazendo sucesso aqui no Brasil, o Vitor Pereira, o Abel, isso não temos dúvida. Mas que o Dorival Júnior tem dado uma aula de como comandar um time, ou se tem. Lembra do Flamengo? Pois é, Dorival colocou o Mengão de novo lá em cima. Vamos conferir a coletiva. Acho que, a partir dessa mudança, nós começamos a ter uma outra visão daquilo que poderia acontecer. E, realmente, na maioria dos jogos, nós temos saído sem sofrermos muito, sem termos jogadas criadas, principalmente de infiltrações. E isso daí chama muita atenção, porque nós já estamos indo aí, acho que, não sei bem, mas acho que 11ª ou 12ª partida sem sofrermos um gol. E você percebe a evolução individual da equipe, porque não só a equipe que atuou hoje, a atuação do Rodney, do Léo, do Fabrício e do Felipe, mas a atuação também da equipe anterior que jogou. Os quatro se saindo muito bem, jogando com muita personalidade, com segurança, sempre bem posicionados. Eu acho que isso é um fato importante. Então, é estimulado pela sequência de trabalhos e treinamentos, treinamentos que são corretivos, treinamentos que são de momentos, de situações, de posicionamentos. E isso aí tem feito com que nós tenhamos segurança para jogar. E o adversário do Flamengo, vamos conhecer hoje. América Mineiro e São Paulo se encontram em mais um desafio. Desta vez, para resolver as quartas de final da Copa do Brasil, o Tricolor chega com uma vantagem mínima de um gol. A bola rola às 21 horas horário de Brasília, 20 horas horário aqui do Mato Grosso do Sul, na Arena Independência, mas conhecido como o Estádio Raimundo Sampaio. O São Paulo não poderá usar quase nenhum reforço que trouxe nessa janela. O único disponível será o Giuliano Galopo, Felipe Alves Bussos e Ferraresi e Marcos Guilhermes não poderão defender a equipe. Do lado do América Mineiro, a equipe chega embalada por uma sequência de quatro vitórias no Campeonato Brasileiro, mas com a necessidade de vencer o Tricolor com a diferença de dois gols, caso queira avançar. Amanhã aqui você já sabe tudo o que aconteceu nessa partida. Torcer, claro, para o São Paulo. Valeu, abraço, até amanhã, tchau! Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. NS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Tchau, tchau!